No Chile, vamos ver como é que foi o jogo? Nadal estava há sete meses sem jogar por conta de uma séria lesão que ele teve no joelho. Essa quarta começou perdendo os dois primeiros games para o argentino Frederico Delbonis, 128 do mundo, mas logo se recuperou. Olha que passada de esquerda que ele deu. Esse é o Nadal. Estava com saudade? Olha ele aí correndo como nos velhos tempos. Veja só. Foi buscar. Que vontade, não saiba a especialidade dele, força do Nadal. Final 2-7 a 0, 6-3 e 6-2. A partir de sábado vai ser a vez da torcida brasileira rever o Nadal. Nadal vai estar por aqui para disputar o aberto de tênis de São Paulo. Aberto de tênis do Brasil, em São Paulo. Obrigado. 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 Obrigado.